O Haddad se encontra novamente hoje com ministros para detalhar a regra fiscal. Fernando Haddad não deve estar dormindo muito nesses últimos dias, como está ciscando para lá e para cá, vendendo o seu arcabouço fiscal, o ministro da Fazenda. E aí, Orengo, vai sair e quais são as principais pressões que o Haddad tem encontrado? Bom dia. Políticas, viu, Megali? Bom dia a você, Sheila Carla, bom dia a todos. Até porque, Megali, regra fiscal, teto de gastos, quando vem realmente o Ministério da Fazenda apertando o cinto, obviamente a gente sabe que para a economia é fundamental, tem que ter o equilíbrio. Até porque se tiver desequilíbrio, afeta o mais pobre, afeta inflação, taxa de juros, também câmbio. E quem sempre é prejudicado é o mais pobre. Agora, Megali, o que a gente vê é o seguinte, a pressão da classe política já prevendo, inclusive que o crescimento não vai ser o esperado e espera que o governo seja o edutor da economia. Até porque o presidente Lula já repetiu em algumas oportunidades que quer um governo forte, quer realmente mais investimentos públicos. E isso esbarra numa regra fiscal, que estabelece ali um limite para gastos públicos. Tem que lembrar que o teto de gastos foi criado lá no governo Temer, depois de um momento muito drástico de crise econômica, e aí impedia a elevação do gasto público, da despesa pública, impedia que isso fosse maior do que a inflação do ano anterior. E aí foi um limitador, e foi uma reclamação geral da classe política desde então, porque a arrecadação aumentou e não tinha como aumentar gastos, não tinha como aumentar investimento público. Aí, Megali, a gente vê que há uma pressão da ala política do governo, do próprio presidente Lula, na reunião de sexta-feira, pediu mais estudos do Tesouro, quer aí um detalhamento dessa regra fiscal para chancelar, encaminhar o Congresso Nacional. E a pressão, veja só, dos parlamentares. Qual é o deputado e senador que quer ver emenda parlamentar, que a gente sabe que é uma moeda de troca aqui importantíssima para o Congresso Nacional, mas qual parlamentar quer ver uma emenda parlamentar reduzida, contingenciada, cortada? A gente viu no governo que passou, em diversas oportunidades, cortes de gastos ou contingenciamentos, esse é o nome técnico, e aí as emendas eram afetadas. Então, os parlamentares querem se ver livre desse limitador fiscal. Então, começou também a pressão das bancadas aqui do Congresso Nacional e das principais bancadas, o exemplo é a União Brasil, pressionando para que as emendas fiquem de fora da regra fiscal. Vai ser mais uma semana, legal, de muita discussão, e hoje o ministro Fernando Haddad se reúne aí com a ministra do planejamento, Simone Tebet, também com a ministra da gestão, Esther Dweck, para discutir a regra fiscal, responder alguns questionamentos aí feitos pelo presidente Lula, que quer... Bom, pelo que eu entendi, o Orengo já estava encerrando, vamos ver se ele... Já estava se encaminhando para o final, né? E travou de boca aberta, que azar, hein, Orengo? Então, já estava se encaminhando para o final, hoje tem reunião com a Tebet. Voltou. Orengo, pode concluir. E é uma reunião importante, Megara, para tirar algumas dúvidas, né, aparar algumas arestas, pressões da área política, né, e depois encaminhar novamente a ideia aí para o presidente Lula, que vai dar a palavra final para encaminhar para o Congresso Nacional, o governo está no momento de preparar a base lá no Legislativo para votar essa regra fiscal. Então, vamos lá.